Olá, eu queria definir uma coisa com vocês A Natura vai me levar a loucura Vai? Porque, gente, primeiro de eles serem maravilhosos Estou fechando a passaria com o canal Super lindo, Natura Obrigada, amiga Obrigada, meu amor Segundo, porque é lançamento Atrás de lá Você passa a receber todos os lançamentos Graças a Deus, como o canal está inscrito Na Caixa direta deles Deve ter tudo Mala direta deles, de lançamentos Você começa a perceber Que existe um movimento Muito louco para a Natura dominar o mundo Meu amor E não adianta chorar, não adianta falar mal Não adianta nada Natura está rompendo E o primeiro vídeo que eu queria gravar Para vocês dessa pegada Seria do primeiro perfume que eu recebi Na Natura, que é a Melia Secreto Mas para vocês terem ideia do sucesso dele aqui em casa Ele sumiu Cadê a Melia Secreto? Eu mandei o WhatsApp no grupo da família O Ares e a Melia Secreto Babies Porque sim A minha irmã e a minha mãe Estão viciadas na Natura Não, eu não quero saber não Só usam Natura Só usam lançamentos E quando está demorando um pouquinho Já perguntam quando é que tem o próximo Quando é o próximo ciclo E está uma loucura E outro dia eu entrei no meu quarto Ou no quarto da minha mãe Abri a porta Só me ver aquele cheio de Melia Secreto Então Isso eu vou contar na resenha de Melia Secreto Que vai sair já já Quem não tem Melia Secreto Caça com Rebel Glan Né, minha gente? É, foi o segundo perfume que eu recebi na Natura Muito feliz Muito feliz E tenho observações fantásticas Para fazer sobre esse perfume Primeiro que a secagem Dry Down dele é fantástico Fantástico Gente, esse perfume a Natura Não pode tirar de linha Natura não tira esse perfume De linha Sério, amiga Não tira Porque Primeiro que assim Eu não tenho Toxy Pink Mas Toxy Pink Da linha Faces Chegou a ver uma pegada doce Gourmã Que a gente já estava acostumado O mercado Normal Aquela pegada Toda de La Vie é Belle Normal La Vie é Belle não É de Fantasy, Britney Spears La Vie é Belle também Angel Aquela pegada Desculpa dizer Mas clichê Que a gente já conhece Mas Rebel Glan Trouxe Um perfil De pessoa Entendam Perfils Eu tô com espinha Que eu tô perfil É Rebel Glan De uma pessoa Totalmente moderna Essa pessoa Que é a primeira Que arrasa na vida Então não vai querer Clichê de nada Não vai querer Clichê Vai querer Uma coisa Que chegue pra bombar Se não fosse Não sair de casa Nas notas Nós temos Caramelo Baunilha Somados a maçã Ou seja Você não Ai Vanessa Então não é feminino É feminino sim Caramelo Baunilha Somada a maçã Só que tem a nota Maravilhosa De pimenta rosa Pimenta rosa Aqui Minha gente E tipo Você borrifa Aí você vai ter O caramelo Baunilha Massa Maçã Pimenta rosa Oi Aí já dá um choque Muito louco E você fica apaixonada Pelo perfume Eu amei Eu amei E assim Maravilhoso Maravilhoso Sinto Um DNAzinho Ali De meu primeiro humor Sinto Sinto aquela pegadinha Sinto um DNAzinho Daquele Como é o nome dele É o humor Que é o azulzinho Meu primeiro humor É o rosa O azulzinho Tem o O É O lêem Que eu fiz Vou botar a descrição do vídeo Não vou lembrar disso Mas enfim É aquele azulzinho Que é lindinho Maravilhoso Então eu sinto o DNA Desses dois Tá bom E como A maçã Tá em torno Desse caramelo Dessa baunilha Dá a impressão Que é maçã do amor Tá Não sei Eu sei Que a nota de pimenta rosa Pra mim Assim Aí Esse perfume aqui O massa Que ele é baratinho Tá Se eu não me enganar De R$64,90 Vai variar de ciclo acílico Não adianta eu estar falando O preço aqui Né Às vezes você consegue Uma promoção bem melhor E Super Usável Assim O preço baixo Permite que você Dê de presente Que não fica feio Você dar um presente De 50ml Tá Pra mim Super indica Esse perfume Pra adolescente Bacana demais É Meninas Que Ai Não gosta de perfume Feminino Como eu Podem usar Porque essa nota De pimenta rosa Vai diferenciar O perfume Não é clichê E não é aquele docinho Aquela coisa Que a gente já tá Tão acostumada Mas do mesmo Não é Esse perfume é diferente Parabéns Jerônica Cato Você é a rosa da vida Demais E assim É diferente Sabe É diferente E assim Eu vi pessoas falarem Por aí Sem nem provar o perfume Eu não tenho que dizer isso Porque o universo Perfumaria é um só E pessoas que nem Provaram perfume Por descrição de outros Dizer que era só Mais um La Vie est Belle E Não É Se existe um perfume Diferentão Nessa linha dos mais baratos Da Natura Hoje Rebelo Tem muitos perfumes Que são Só mais um La Vie est Belle Tem muitos 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 Mas esse aqui não Então Pessoa Quando for resenhar um perfume Cheire Não fale pelos outros Que isso é feio Eu sei que eu vou criar uma confusão Eu sei que vou Ter inimizade Porque as pessoas não tem maturidade Mas é isso Tá bom Então eu sou autêntica mesmo Da minha opinião Gostei Amei Amei o briefing Amei o preço Entendeu Se Se eu Eu fiquei até Tentada Ia dar de presente Ia dar não Dei de presente Ao aniversário Que eu fui ontem Um determinado perfume Tinha lá Rebelo Fiquei tentada Só que como era Adolescente Uma pré-adolescente De 11 anos Aí eu fiquei com medo De chocar Chocar muito Eu digo Não Quando ela fizer Os 14 anos Eu dou O Rebel Glam Porque perfume Você tem que estar Compatível com a faixa Etária da pessoa Não adianta Eu preferir Dar uma coisa mais fresca E tudo mais Então Amei muito Ah e sobre fixação Sobre usagem Deixa eu dizer pra vocês Ele não fixa tanto Na pele É uma delcolônia Mesmo É uma colônia Então vai ter uma performance Mais reduzida Vai durar aí 4 horas Vai um perfume pra ir ali E voltar Vai um perfume pra você Passar a noite toda Vem que a Boticário Poderia fazer um perfume Desse com a versão Pra durar bem mais Projeta bastante Porque as pessoas notam Sobre a ocasião De usar dia a dia Tá bom Dia a dia Dia a dia Super combina Tá Até porque ele tem essa É Performance um pouco Mais remitada E até por isso Ele é mais em conta Então Não Não vale você estar usando Em ocasiões especiais Mas ainda assim Eu gostei muito Olha onde é que ele está Não sei se vai dar pra ver A minha irmã e a minha mãe Estão usando horrores Desse perfume Gente Olha aqui Estão usando horrores Usam e usam mesmo E usam muito E eu acho ótimo Porque meu fumar é bom É pra ser compartilhado Não tenho medo Você pode usar E deixa aí nos comentários Já usou Já comprou Já ficou com o que usou Eu quero saber Um beijo Tchau 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 Tchau